... Rodrigo, você me entendeu, né? Eu quero uma cuba que combine com os azulejos, que combine com o vaso, que combine com o piso. Você sabe do que eu tô falando, né? Eu não sei. Mas eu sei quem sabe. Quem sabe tudo de reforma, construção e acabamento é a Center Leader. Olha só, revestimento Giotopo Cristal 31x42, R$ 14,90 um metro quadrado. Látex Coralatex 18 litros, R$ 128,50. Vitroalumínio 60x60, R$ 39,00. Center Leader, aqui é barato mesmo.